Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando do Espiritismo. Já deixe o seu like aí abaixo, verifica se você está inscrito no canal, verifica se você me segue no Instagram, arroba e sabag, o link está aí abaixo e verifica também se você já está me seguindo no meu novo canal, que eu faço vários vídeos de vários temas e tal, vamos hoje falar sobre gnomos espirituais. Então vamos entender uma coisa, eu já vi gnomo quando eu era criança, mas na verdade o que eu estava vendo eram espíritos, então existem espíritos que se vestem da forma que eles quiserem, então se ele acha que ele é um gnomo e tudo, ele vai se vestir dessa forma, se ele acha que ele é um monstro, quer assustar as pessoas, ele vai se vestir dessa forma. Então se ele acha que ele é um preto velho, porque ele teve uma encarnação de preto velho, ele vai se vestir dessa forma. Se ele acha que, sei lá, na verdade ele pode se vestir de qualquer forma, mas não dá para dizer que existem todas as classes de espíritos que a gente vê. Existem muitos espíritos de outros planetas, muitos. espíritos, outra pergunta que as pessoas fazem, ah, existem os reptilianos, tudo, existem. Muitos são bons, muitos são ruins, é, igual humanos, existem vários tipos. Existem os espíritos, não sei o que, existem também. Existem espíritos empurrados de outro planeta, de vários planetas, pensem, o universo é infinito. Então se você falar assim, não, vamos pegar só 1% da nossa galáxia, já são milhões e milhões de planetas, 1%. Então todos têm vida, então existe um intercâmbio, então é muito relativo essa questão. Agora se existem espíritos A, X, Y, C, eles podem realmente estar tomando a forma, né, por exemplo, de gnomos, mas isso não quer dizer que existem gnomos, que existe o lugar encantado de gnomos, etc. Não existem, é, essas situações, por exemplo, é muito, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É muito abrangente essa questão. Se um espírito, por exemplo, lembra que eu contei uma história dessa outro dia, eu vi, por acaso, né, um pouco de Cavaleiros do Zodíaco, que era uma coisa que eu assistia quando eu era um menino. Aí eu vi um link no YouTube, assisti uns 10 minutinhos tudo. A hora que eu desliguei, cheguei no meu quarto, tinham 3 Cavaleiros Negros. Ou seja, aqueles espíritos que estavam lá olhando para a janela, olharam e falaram, nossa, esses caras são feios, né, Cavaleiros Negros eram os do mal do desenho. Eles se transformaram visualmente para tentar me assustar. Claro que não me assustaram, achei super legal, na verdade, engraçado pra caramba, né. Eles gastaram o maior tempo, a energia, eles me assustaram um pouco. Mas é interessante isso, que eles realmente viram o desenho, quiseram se transformar dessa forma, porque acharam que dessa forma eles conseguiriam me assustar. Então os espíritos realmente podem se transformar no que quiserem. Então às vezes a pessoa pode vir um gnomo, pode vir um mago, pode vir uma bruxa, pode vir uma pombagira, mas isso daí tudo, meu. Esses espíritos, principalmente esses que são do mal, eles são muito fracos, eles não têm força física, eles não têm força... A força energética deles é muito fraca, porque eles são espíritos inferiores. E eles só vão atrapalhar as pessoas se a pessoa tiver em baixa vibração. Se a pessoa não tiver em baixa vibração, ele não consegue atrapalhar. Então a gente não tem que ter medo, não tem que se intimidar com esses espíritos. Eu a todo momento sou confrontado por espíritos assim, que acham que vão conseguir me assustar. Mas é claro que eles não conseguem, a coisa mais ridícula pra mim é a coisa mais ridícula do mundo, né. Mas o meu intuito é ajudá-los e não ficar brigando com eles, nem discutindo, nem nada, né. Então é isso, pessoal. A gente não deve ter receio de espírito nenhum, não deve ter medo de espírito nenhum, não deve ficar assim. O importante é o seguinte, aqueles quatro pontos que eu falo sempre, né. Vigiar e orar, que Jesus nos ensinou, vigiar nossos pensamentos, fechar nossa porta e janela mental pra não receber pensamento do mal, o obsessor fala, ah, fique com raiva, o obsessor fala, ah, sua vida é uma droga, o obsessor fala, vamos matar a pessoa, você se corta, orar é pra fortalecer, né, fortalecer o nosso espírito, melhorar a nossa vibração. Reforma íntima, que é muito importante a gente pegar as coisas que a gente faz errado, né, e fazer as coisas boas. Eu vou colocar o link de reforma íntima aí embaixo, porque toda vez eu falo sobre esse tema, né. Fazer o evangelho, isso é muito importante, seguir os ensinamentos de Jesus. São os pontos que realmente a gente deve fazer. Se a gente fizer isso daí, meu, você pode falar, meu, ah, vamos fazer uma coma pro céu, que se dane. Ah, o obsessor disse que vai te matar, que se dane. Ah, mandaram lá pomba gira, sei lá, passarinho gira, tanto faz, né, uma codorna gira, que se dane, não faz diferença. Você vai ter boa vibração, esses espíritos não vão conseguir te atrapalhar, entendeu? Então é isso, pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, mande pros seus amigos, posta no Facebook, manda nos grupos que você tá de WhatsApp. Muito obrigado, que assim seja.